A Marilene usa o transporte público para ir de casa para o trabalho. Não fosse assim, a costureira não teria como pagar por outro meio de transporte. Eu vou de ônibus e venho a pé. É complicado, é difícil, né, o trabalhador. É o caso de muitos assalariados que deixaram motos e carros na garagem para andar de ônibus. Do contrário, a conta não fecha no fim do mês. Eu ando só de ônibus, porque os gastos estão muito, né. Uma pesquisa feita pelo movimento Mova-se revela que apesar da queda no preço do combustível, promovida pela redução da alíquota do ICMS recentemente, o custo do transporte ainda compromete muito a renda do trabalhador. Segundo o Mova-se, o gasto mensal de um automóvel 1,0 abastecido com etanol pode chegar a até 58% do salário mínimo atual. Contando com um deslocamento de 15 quilômetros entre a residência e a empresa, a opção da motocicleta chega a retirar 19,54% do salário mínimo. E o ônibus teria o custo de 18,45% deste total. Positivamente gerou, sim, a redução dos preços, tanto na gasolina quanto no álcool. Mas, para quem ganha até um salário mínimo, a redução não foi suficiente. Ela continua com a receita, com o transporte impactando bastante no seu orçamento familiar. O especialista explica que medidas como o passe livre e o congelamento do valor da passagem de ônibus na região metropolitana ajudaram bastante o trabalhador. Mas ainda há muito o que se fazer quando falamos em qualidade do serviço. Nem todos deixam o carro pelo ônibus. E acaba ocorrendo uma migração maior para a motocicleta. A moto é bastante competitiva, ela tem uma eficiência energética muito grande. Enquanto um carro faz 12 quilômetros por litro, a moto faz próximo de 50. Então, ela impacta menos. Este professor sentiu o impacto da alta dos combustíveis no orçamento. Não tem como abandonar o carro, mas já precisou fazer adequações para gastar menos com o transporte. Eu tive que deixar algumas aulas em uma das unidades, porque os custos para essa manutenção de combustível eram muito gastos, muito onerosos, de modo que eu tive que me rearranjar. Nem todos têm essa possibilidade. E aí E aí E aí E aí O que é isso?